Eu sou capaz de propor uma emenda, estendendo pra todo mundo, e a gente vota a favor e aprova por unanimidade a reforma de vocês. Estendendo pra todo mundo, a gente vota a favor e aprova por unanimidade a reforma de vocês. Meus queridos amigos, que dia, hein? Que treta ali na CCJ. Paulo Guedes foi lá, basicamente, debater com os deputados sobre a reforma da Previdência. E rolou uma treta enorme. Mas antes eu vou começar com o desafio dado pelo Paulo Pimenta. Assistam esses vídeos aqui, agora. Se a capitalização fosse boa, e o senhor acredita que a capitalização é melhor do que o outro sistema, por que vocês não propuseram que os militares entrem pro sistema de capitalização? Por que vocês não estão propondo que as Forças Armadas venham, se esse sistema é tão bom? Eu já tenho dito o seguinte, se vocês propuserem aprovar um sistema para os militares de Previdência e Pensões, eu sou capaz de propor uma emenda estendendo pra todo mundo e a gente vota a favor e aprova por unanimidade a reforma de vocês. Mas por que vocês não propõem? Então, ministro, quero fazer uma sugestão ao senhor. Estou vendo que o senhor é um cara bem intencionado. Convença o governo a mandar pra cá um projeto regulamentando o teto salarial. Entrar nessa briga. Eu também tenho vergonha, vi agora um relatório de um tribunal de justiça, de um estado, 250 mil, 200 mil recebendo por mês um juiz, um promotor, pensões de 500 mil, pensões de 200 mil, aposentadorias milionárias, acúmulos. Por que o governo não enfrenta? Tem o nosso apoio pra enfrentar isso. Pra taxar lucros e dividendos, grandes fortunas, revogar a MP do trilhão. E aí sim nós vamos fazer um debate pra valer. Começando a acertar as contas com quem ganha mais e não com quem tem menos. Pois bem, caríssimo petista, adoramos o seu desafio. O seu desafio foi muito bom. Basicamente, você está falando o seguinte, se meter, então, regime de capitalização pros militares, aí coloca pra todo mundo e o PT vota a favor, é isso? Cara, nós topamos, veja só. Vamos entrar em campanha nisso agora. Eu quero me unir o PT pra fazer essa campanha junto. Vamos realmente botar regime de capitalização dos militares. Acho, inclusive, que o projeto de emenda ali, o projetinho de lei da Previdência dos Militares, é uma porcaria, não a parte especificamente previdenciária, mas o aumento dos privilégios ali do setor, a reforma na categoria. E acho que, pô, a gente pode eliminar essa parte aqui que está atrapalhando, mexer só na Previdência, meter uma capitalização lá, e passarmos com quase uma anonimidade a reforma da Previdência na Câmara. O Kim já te respondeu na hora. Dá uma olhada na resposta do Kim. O que eu queria levantar, presidente, e aproveitar a oportunidade, pra anunciar, se tiver a oportunidade de participar da comissão especial, já que foi proposto aqui um acordo por um deputado petista, de que se for apresentada a emenda pro sistema de capitalização dos militares, a gente aprova por unanimidade, eu me comprometo a apresentar essa emenda, e agora eu quero que o deputado cumpra com a sua palavra, e que a oposição, então, vote a Previdência com o sistema de capitalização pra todo mundo, a gente aprova por aclamação em dois turnos aqui no mesmo dia. Obrigado, presidente. Pois é, desafios à parte, e muito bons, né? Gostei muito que o Kim já vai correr, e ele prometeu que vai fazer emenda já pra protocolar logo, então logo isso vai pra CCJ. O que nós vimos ontem, a despeito, vamos lá, do Paulo Guedes metendo um chuchu com a sua mãe lá pro filho do José Dirceu, a despeito de diversas boas respostas que o ministro da Economia, José Dirceu, ministro da Economia, ministro da Economia, Paulo Guedes, deu ali pros PT, a gente tem que fazer, primeiro, três observações, tá? A primeira observação é demonizar a articulação, e o resultado não foi bom, e eu vou explicar o porquê. O segundo é, a esquerda tá perdida novamente naquele discurso bosta e infrutíforo dos anos 90. E três, definitivamente o governo não está se preparando pra reforma da Previdência, tá? Então eu vou entrar nesses pontos, já passamos o desafio, vamos agora falar do que rolou. Primeiro ponto, olha só, quando nós vimos que basicamente o Guedes estava passando por quase uma inquisição, tiro a alvo, corredor polonês, tava ali só deputado de esquerda, a gente falou, foi entender o que que está acontecendo. Porque praticamente só de deputados, vamos dizer, pró-reforma, quem falou foi o Kim, acho que o Marcel, não me lembro de outros terem falado, que são deputados do SACJ. O Kim dessa vez não pode chegar cedo na comissão, porque ele estava numa outra comissão ou na CPI do BNDES. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui, a gente escreve aqui na tela, presta atenção, o Heitor Ledição, coloca aqui na tela, onde o Kim estava, mas basicamente o governo deveria ter articulado através do seu líder do governo com os partidos da base que tem representação do SACJ, pra que de manhã os governistas se inscrevessem cedinho ali, junto com os petistas, pra que tivesse uma distribuição equânime de perguntas pro Paulo Guedes. mas isso não aconteceu, porque faltou o que? Articulação. Eu conversei com os deputados que estavam no SACJ e falaram, cara, ninguém do governo falou comigo, eu tava tocando as minhas coisas, como o governo não quis articular, porque articular pro governo é roubar, né? O Paulo Guedes ficou na mão, deputados bons que poderiam ter feito uma defesa não ficaram nem sabendo, é um erro, é um erro, gente, não adianta a gente ficar aqui tapando o sol com a peneira. O que rolou com o Guedes ontem foi muito ruim, foi muito errado, abandonaram um soldado sozinho no campo de batalha. Ele ficou sozinho, largado, não fosse o Kim fazer uma ou outra fala ali ajudando, não ia ter ninguém pra ajudar ele. Não dá pra falar que isso é correto, largar ele lá daquela forma. Tanto que, bolsa caiu, houve reflexos aí no mercado. Segunda coisa, os discursos do PT são lamentáveis, né? Realmente, assim, com uma oposição dessas, você fala, puta, realmente, fica até fácil, o governo pode cometer várias cagadas com uma oposição dessa, fica fácil. O discurso deles voltou pra aquele discurso dos anos 90 do PT. Não que o discurso melhorou muito nas últimas décadas, mas aquele discurso de direitos, 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 entreguismo, entreguismo, capitalismo, novadão, regime de capitalização, opa, cuidado, estamos ajudando os rentistas. Voltou um discurso completamente infantilizado, eu me senti nos anos 90, me senti vestindo aquelas calças esquisitas, me lembrei que passava reino gado, sei lá, cavalheiro do zodíaco. Voltamos pra uma época completamente atrasada, com o PT fazendo aquele discurso anacrônico, só faltou falar todos contra a Alca, todos contra a FMI, discurso ruim, mentira atrás de mentira. Chegou um ponto que o Paulo Teixeira, deputado do PT, chegou a falar que o Sintiago Guedes quer economizar um trilhão, porque ele quer tirar um trilhão da previdência pública e jogar pra capitalização pros rentistas. Que mentira, meu irmão, que mentira, é uma mentira, assim, horrorosa, e o cara vai lá e mente descaradamente. Então o PT, novamente, ele vai pecar aqui por não estar contribuindo em fazer uma reforma que, sei lá, leva um pouco do DNA deles, de defesa de direitos, sei lá, igual o tal do Mário Benevides, do Ciro, tá fazendo, e tá cumprindo um papel de quanto pior, melhor, de sabotagem no Brasil. Enquanto rentista, o senhor quer fazer uma mudança na previdência, que o senhor quer transferir um trilhão de reais, não pra bancos, como o senhor falou, mas pra fundos de investimentos, para o mercado financeiro. E esse dinheiro é um dinheiro que vai sair da previdência pública. O senhor disse que o empregador vai dar opção, não, o empregador vai dizer você vai se filiar à previdência privada porque eu não vou pagar a minha parte. Então não será voluntária a contribuição, será obrigatória, praticamente, não está em lei a obrigatoriedade, mas será obrigatória. E três, o governo está perdido na reforma da previdência. Temos que falar isso porque, assim, o que rolou com o Guedes, o Guedes é um soldado de elite, como se fosse naquele filme Troy e o Aquiles, que eram o principal soldado. Ele foi colocado lá no meio do batalhão dos adversários e ele vai sair matando. E ele ficou lá matando, mas uma hora o soldado não aguenta. Agora não dá. Aí tem outros soldados importantes, está lá o Kim, está lá o Marcel, em outras oportunidades o Paulo. Eles não estão lá, tá, vai, mas não dá. Você precisa de um trator para poder vencer a seleção. Um trator de trezentos e tantos votos para poder passar a reforma, e o governo não está se movimentando minimamente para fazer isso acontecer. Querendo ou não, a gente até botou ali, a gente colocou o pastor no MBL News, mas eu vou colocar aqui a nuvem de palavras no Twitter nos últimos, de último dia, assim, nos últimos 24 horas, do Eduardo Bolsonaro, presta atenção, qual é? Quase nada, ou nada de previdência, do Jair Bolsonaro, também, praticamente nada. Aí você compara isso com o MBL e com o Kim. faz atenção que tanto no MBL quanto no Kim a gente fala bem mais sobre o tema Paulo Guedes e a reforma da previdência. Isso no Twitter. E aí eu falo para vocês por que eu estou querendo vangular, eu não estou querendo vangular, eu não quero nada, a MBL é uma bosta, não ajude a MBL, não se inscreva, eu não quero nada, tá, não precisa gostar da gente. Eu quero falar, é assim, não está se fazendo mínimo em comunicação, mínimo em dar o exemplo, precisa se dar do exemplo. A reforma da previdência, como vocês podem ter visto pelos discursos dos pestistas, é uma, basicamente, uma máquina de dragar popularidade e para os deputados eles perdem popularidade fazendo isso e o governo tem que entrar em campo para mostrar, ó, se for perder popularidade eu também vou, tá, todos nós vamos, porque a maior parte dos deputados não é picareta, não é ladrão, está disposta a ajudar de alguma maneira e quer saber como ela e o governo se compõem aí muito republicanamente em muitos casos para que eles possam se ajudar e passar a reforma. É um problema mesmo, tá, esse discurso do PT é anos 90 é velho e uma escola e o governo não está caminhando nisso. novamente, o fato de não haver políticos nem do PSL que são, isso aí é oportunistas e políticos do Centrão que também são oportunistas mas que basicamente estão vendo que o governo não consegue articular nada, lá para defender o Guedes é a mostra o seguinte, meu irmão, você está sozinho, tá, você está sozinho nessa, você continuar jogando esse jogo você não vai a lugar algum e não pode ser isso, cara, nós precisamos passar a reforma, quem assistiu ontem o Paulo Guedes da CCJ viu através dos argumentos dele o quão necessário vai passar essa maldita reforma. É necessário, não adianta, não adianta ficar de blá blá blá, é Hamas, de novo, é Lundenschauer, é nazismo, é de esquerda e direita, é 64, foi golpe, não foda-se isso, dane-se, o que importa é passar a reforma, porque se não passar a reforma não vai ter nem parlamento, não vai ter microfone, não vai ter político para falar nada, se vê que o Brasil vai para o buraco. É isso aí, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto